Música As placas de sinalização de trânsito ou as que indicam o nome das ruas são fundamentais para orientar os cidadãos dentro do município. Mas parece que nem todos têm consciência sobre o fato. Na rua Olavo Bilac, por exemplo, vândalos entortaram a placa de pare. Os motoristas que passam pelo local têm dificuldade para identificar a placa. Na rua São João, a situação é semelhante, só que por aqui a placa quase foi arrancada. Em outro ponto da Olavo Bilac, a situação se concretizou, ou seja, os delinquentes chegaram a arrancar as placas. Na rua Ramiro Barcelos, esquina com a José Luiz, o vandalismo atingiu a placa de localização. Esses são apenas alguns dos pontos no centro do município que sofrem com a falta de conscientização de algumas pessoas. Se for observado, será constatado que o mesmo ocorre nos demais bairros da cidade. Os cidadãos podem e devem denunciar as autoridades competentes quando presenciarem alguma atitude de depredação, pichação ou algo semelhante. Música Música Música